Muito bem gente, retornando das férias, nós demos uma parada aqui para almoçar no restaurante Oi Carreiro, resgatando tradições, uma delícia, rancheiro e a comida realmente que é uma delícia, lá em cima você vê a roda d'água, é um ambiente muito agradável, vou mostrar para você. Olha que peça interessante essa, essa é para moer cana, puxada pelos animais, o roi, o cavalo, aí você tem o caldo da cana para fazer a rapadura, para fazer o melado, de cara você já vê essa peça super interessante, não existe mais, só aqui mesmo. Mais uma roda d'água né, e essa lagoinha, pequena lagoa, tudo com verde, bonito, maravilhoso né, olha o carro de boi aqui, e ao fundo né, as pessoas almoçando né, tudo rústico né, tudo lembrando aí o sertão, lembrando a comida caipira né, É realmente um lugar encantador né, é uma delícia aqui, recomendo a todos né, você que passar aqui, indo para Goiânia, dá uma passadinha aqui, né, nesse restaurante, boi carreiro. Este é o fogão a lenha né, o tradicional, fogão a lenha, comida caseira, fogão a lenha, qualquer tempero super delicioso né, só o sertanejo realmente sabe fazer. Tudo bem quentinho, bem preparado né, tem essa linguiça suína aqui, que é uma delícia, muito bem temperada, macarrão, né, coisas do sertão, frango caipira que está ali ó, o delicioso frango caipira, tem esse arroz carreteiro, e eu vou te mostrar agora, e o feijão também, meu Deus do céu, tudo de bom. Veja só, esse tacho aqui, em cima desse fogão aqui, tudo isso aqui é carne suína né, é um porco inteiro sendo frito aí, é realmente, de dar água na boca aqui, né, chegando em Goiânia, próxima Goiânia, após abadia né, você já tem esse restaurante maravilhoso aqui, que é o Boi Carreiro. E a bica d'água, nós temos também aqui essa linda bica d'água, né, pra lembrar realmente, a fazenda né, as coisas do sertão, maravilhoso. Quem não tem saudade de uma bica dessas né, Jesus amado. E aqui também você vai encontrar a Casa de Taipa, né, a Casa de Taipa, no Nordeste é conhecido como Casa de Taipa, aqui na região centro-oeste, é a Casa de Palma Pique, né, que digamos assim, olha só, linda, ela está em construção e vai ficar pronta, e vai virar peça de museu com certeza, com peças antigas, né, aqui pra você que vier ao Boi Carreiro, né. Nós paramos aqui, sentido Goiânia, né, estamos aqui apreciando, já almoçamos uma comida deliciosa. Muito bem, está aqui então, para fechar o Boi Carreiro, né, que depender de nós a cultura nunca vai morrer. Com medo, melhor é aqui, viu. Abraço a todos, não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, né, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, que nós vamos, né, gostar muito, né, da sua participação aqui com a gente. Um abraço a todos e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser ele adquirir aqui no nosso JNTV. Bom, e esse cantinho aqui é o Currá da Fartura, né, tem muita coisa boa aqui pra você. Só lembrando que o Boi Carreiro fica aí na GO, fica na GO 060, sentido Abadia de Goiás, Goiânia. Então você passando por aqui, dá uma paradinha pra conferir as belezas, matar a saudade, né, nas coisas boas do sertão, aqui no Boi Carreiro. Comida de qualidade, atendimento de primeira, tudo rústico, tudo maravilhoso pra você, tudo suculento. Eu fecho aqui então com a Casa da Fartura, né.